Olá galera, aqui é a Helm e fazemos um game assustador pra vocês, meu povo, calma de novo, ô meu povo, mod novo onde está tudo vermelho na Granny, avermelhou, meu povo, avermelhou. Não tá um mod pesadelo, não é pesadelo, tá vendo gente, é um vermelho bonitinho, não é um vermelho sangue, não é um mod pesadelo, mas é um mod onde tudo está vermelho, eu tô muito curiosa pra ver se o carro tá vermelho também. Meu pai do céu, o direcional começou vermelho, começou não, começou e vai terminar, né querida, você é que talvez não termine. Gente, mod do Gabizinho, que é brasileiro, e Leozinho, eu já trouxe várias vezes aqui pra vocês no canal, eu já trouxe na verdade três mods deles aqui no canal. Eles fazem mods incríveis da Granny, fizeram mod do Granny Roblox, fizeram mod do, o que mais, deixa eu lembrar, do Granny Sorveteiro 3, do Granny Brasil, onde tudo tava traduzido, muito incrível mesmo galera. E agora a gente tá com esse mod daqui, do Granny vermelho, beleza? Galera, já vai deixando de palavra secreta, vermelho, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem vermelho, vão ganhar um belo, cresceu. Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comenta vermelho. Para, para o game. E gente, é, o que que é falar? Ah, o canal do criador, como sempre galera, vamos valorizar aí os criadores, tá aí na descrição do game. Então vai lá no canal, dá uma moral pro criador, principalmente se é um criador brasileiro e eles são muito gente boa, beleza? Então dá aquela moral pro criador do mod galera, vai lá, assiste, dá uma curtida, se inscreve. Que vale a pena, não é só dar uma moral, vale a pena, porque eles postam, além de mods, eles também são gamers. Então, vale a pena ir lá no canal, pra vocês assistirem, eles jogam bem melhor que eu. Eles jogam bem melhor que eu galera, com certeza. Bora lá galera, vamos finalizar essa lasqueira que eu tô curiosa pra ver se esgoto tá vermelho, se Angeline tá vermelha. Logo, logo saberemos de todos os segredos da Granny. vermelha, borinha. Muito top galera, e mod novo, vamos valorizar também Renatinha Games, né? Sou a brasileira que mais traz mods da Granny aí pra vocês, mais traz novidades da Granny, de toda a família da Granny, eslendrina, twins, grandpa, tudo que vocês puderem imaginar galera, só borinha. Saberinha. E cada mod que eles fazem, gente, eles vão se superando, né? O mais recente que eles fizeram foi o do sorveteiro, e eu achei assim, incrível. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi o do Granny Brasil, gente. Granny Brasil ficou muito top, porque eles trocaram, tipo, aqui igual tá escrito drop, que é pra gente dropar, eles colocaram soltar, tá muito, muito, muito maneiro galera, muito, muito, muito maneiro mesmo, vale a pena lá ver. Beleza, só bora, porque, olha a porta, que agora a gente vai ter que correr pra ir pro esgoto, porque eu quero ver se Angeline do esgoto também tá mudeada, se o esgoto também tá com essas texturas diferenciadas, né galera? Vamos ver, tem muito ainda pra ver aqui. Belezinha, belezura, bora pegar nossa almofadinha de gelo e transformar a Granny vermelha em Granny azul, porque ela vai ficar congelada, né galera? Só borinha. Vamos pegar aqui. Tirei. Foi. Beleza, vai. Vamos pegar a freeze trap, que é mais conhecida aqui no canal como almofadinha de gelo, né? Ela parece uma almofadinha, né gente? Aquelas almofadinhas de sofá, tá vendo? Bora pegar nosso pauzinho de volta, trocar pela chave de fenda e continuar. Eita, que tô doidona, hein? Gente, a mãozinha vermelhinha ficou tão fofinha, né? Porque não tá um vermelho daqueles vermelhos de pesadelo, como eu falei aí pra vocês. Tá um vermelho tranquilo, tá um vermelho bonito. Não tá um vermelho sangue, né? Que fica escorrendo pelas paredes, gente. Aqui tá meio assustador. Aqui tá. Esse chão aqui. Vamos ver se ela tá aqui. Parece que não. Beleza, beleza, beleza. Bora voltar. Bora abrir isso aqui. Pegar a nossa chavinha. Chamar ela pra cá. Levar a chavinha pra lá e pegar a nossa arminha, galera. Será que o corvo tá vermelho? Eu não reparei. Vamos ver. Curiosa, galera. Essa Angelina humana também, né? Tem muita coisa ainda pra ver aqui no game. Então fica aí até o final. Pra gente poder ver tudo com calma, beleza? Bora pegar a nossa arma. Bora. Pra gente poder agora matar o corvo. Borinha. Vou carregar a arma, galera. Pra gente poder matar o corvo. E vou subir com o nosso livro pra gente ver a Angelina humana. Bora. Ó, o Granny morreu. O que que eu vou fazer? Vou carregar a arma aqui. Ficou bonito essas molduras da janela vermelha, gente. Ficou bem diferenciado. Curti. Vou levar o livro. E vamos ver como tá agora a Angelina humana. Se ela continua meio cinza, né? Que é a Angelina humana. Ou se ela tá agora vermelha, beleza? Só bora ligar. Vamos correr. Que eu dei mole no início e não posso dar mole no final, né, galera? Aqui tá maneiro. Porque tá um verde com um vermelho. Tá muito top. Ó, a Angelina humana tá normal. Ela só tá com aquele sanguinho vermelho que ela já tinha, né? Então, enquanto ela cospe a nossa chave aí... A gente vem e mata o corvinho da Granny Pop. Coitado. Beleza, moleza, firmeza. Foi. Vamos pegar... Ah, não. Tá aqui, ó. Tô doidona indo pegar a arma ali, galera. Tá aqui. Eu acho que eu joguei ela por aqui. Joguei, ó. Tá ali. Hein, Shotgun? Bóra. Nem adianta criar a Granny Rosa, né, gente? Quer falar? Ah, tem que criar a Granny Rosa. Mas a Granny Barbie foi bem estilo Granny Rosa já mesmo, né? Ó, aqui estamos, hein? Corvo está pretinho, não está vermelho. Pegamos o controle remoto. E agora é esperar a Granny morrer para a gente conseguir pegar a chave do esgoto e vazar. Ela com certeza já... Ó, foi rápida até. Foi rápida até essa morte, galera. Vamos ver se vai dar tempo de fazer o que eu quero fazer, hein? Use, use. Use, use. Bora. Vamos pegar a chavinha do esgoto. Chavinha. Vamos levar essa chave para o esgoto. Afinal, ela é a chavinha do esgoto. E vamos levar todos os nossos itens para lá. Eu espero que dê tempo. Eu espero que a vermelhona não me pegue. Saborinha. Eu vou pegar primeiro esse, está mais longe, para facilitar. E aí depois eu pego a chave. Sempre, gente, eu jogo os pequenininhos. E vou com o pauzinho na mão. Porque o pauzinho é muito grande e às vezes ele não vai direto para o esgoto, né? E agora... Por favor, Granny, não venha. Beleza. Bora, bora, bora. Vamos ver como está a Angeline, gente. Vamos ver. Eu acho que o esgoto está normal, hein? Eu acho que o avermelhor não veio para o esgoto. Mas vamos saber logo, logo. Está vendo, gente? Está aparecendo... Eita, vai logo, cara. Meu pai do céu, que lesa. Mas vou deixar assim que já dá para a gente pegar. Ó, vamos ver se a Angeline está modeada. Porque aqui, para mim, o esgoto está normal. Vamos ver. Eu acho que ela está normal. Eu não vi a cara dela. Mas parece que ela está normal. Deve ser muito difícil modear também essa parte toda do esgoto. Angeline. Não deve ser fácil, não, gente. Vamos ver se ela ainda está aqui. Vamos bem devagarzinho. Aqui não está. Beleza. Não estou vendo ela, não, gente. Eu, hein? Eu, hein, loucona? Bora pegar nosso item. Vamos ver. E vamos nós, gente. Mas fiquem tranquilos. A gente vai ver a Angeline antes de qualquer coisa, ok? Eu vou embora, hein? Estou indo igual loucona, hein? Bora, bora. Colocar o pauzinho ali. E já vou voltar. Se a gente der de cara com ela... Ah! Não, eu fiquei presa! Não acredito, gente. Eu dei de cara com a porta, cara. Ai, mas é muito trouxa essa senhora. Minha nossa senhora. Eu dei de cara com a porta, galera. Ai, povo. Vamos ver se agora vai, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver que não está fácil, não, hein, galera. Nem um pouquinho fácil. Essa granny vermelha... Eita, até engasguei. Essa granny vermelha está vermelhando tudo. Bora, eu vou fazer aquele caminho. Eita! Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Mergulha, Renata. Mergulha no esgoto. Foi. Belezinha. Bora, borinha. Pegar nosso último item. E vazar. A Angeline está normal. Mas a casa da granny tirando esgoto está toda modeada. Bem maneira, gente. E agora? Onde será que ela está? Para lá, não? Para lá, não? Então, vou, hein. Vamos devagar. Se ela estiver aqui, olha. Não está, não está. Beleza. Só, bora, quebrar essas correntes e vazar. Vamos ver o final, gente. Vamos ver o final, galera. Ah lá, que top, hein? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.